Depois de quase três anos sem Instituto Médico Legal, Lusiane agora conta com o segundo maior IML do Estado. E na área da educação, a cidade do entorno de Brasília também recebeu salas modulares provisórias, além de uniformes para os estudantes. O governador visitou o Colégio Estadual Delfino Machado em Lusiane. E junto com a primeira-dama ajudou a distribuir o kit de uniformes e novas carteiras acadêmicas para os 2.400 alunos da escola. No primeiro bimestre de 2020, mais de um milhão de conjuntos e 40 mil carteiras devem ser entregues para a rede estadual de ensino. Um investimento de quase 26 milhões de reais. Todos vão ter uniforme, então não vai ter disputa na vestimenta do aluno. É um ponto que nós queremos igualar. Os alunos aqui vão se diferenciar pela sua capacidade, pelo seu estudo. E não por aqueles que acham que podem chegar mais bem vestidos que o outro. A escola também ganhou seis salas modulares provisórias, até que as obras de ampliação sejam feitas. No total, 67 salas foram compradas pelo governo e podem atender também outras regiões que precisarem. As salas têm ar-condicionado e podem receber até 40 alunos. A nova organização escolar põe fim ao quarto turno, que oferecia aulas das 11 horas da manhã às 2h45 da tarde. Naquilo que existia há 15 anos, em um ano nós conseguimos acabar com o turno da fome, o quarto turno no entorno de Brasília. Hoje em Goiás, toda criança tem o seu turno normal, com a grade normal curricular, de acordo com o ano que ela cursa. O aluno tinha todos os dias uma hora e 15 de aula a menos, todos os dias as salas modulares são provisórias. Nós já estamos com o recurso em conta para licitar as salas de alvenaria e depois elas irão para outro lugar atender outras necessidades também. O governador participou também da inauguração do IML de Lusínea. Depois de quase 3 anos interditado, o prédio foi ampliado, já foi vistoriado e está pronto para funcionar. As obras custaram 5 milhões de reais. O Instituto Médico Legal de Lusínea é o segundo maior do estado e atende pelo menos 11 cidades no entorno do Distrito Federal. O local estava interditado desde fevereiro de 2017 por precariedade. Com isso, serviços como o de necrópsia eram feitos em Formosa, a 130 quilômetros daqui. A obra estava parada, interditada e sem recursos à contrapartida do estado. Então o governador Ronaldo Caeta determinou que nós atendêssemos todas as exigências da justiça, da vigilância sanitária, aportou o restante de recursos e, mais ainda, determinou que só fosse inaugurada quando nós tivéssemos pessoal e equipamento pronto para funcionar. Então a partir deste momento, o IML de Lusínea, que atende toda a região, como você colocou, já está em funcionamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.